Eu sou Maria Paula Menezes, eu represento neste momento, nesta mesa, a Comissão Organizadora e, portanto, nessa qualidade eu dou os desejos de boa madrugada a quem está no Brasil, bom dia a quem nos está em linha connosco a partir de Cabo Verde, Portugal, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique e boa tarde aos colegas Timor-Leste. É um prazer para nós, da Comissão Organizadora e de toda a Associação, darmos as boas-vindas a todas e a todos à 15ª edição do Congresso Luso-Afa Brasileiro e, como vos disse, em nome da Comissão Organizadora, é um prazer para mim estar aqui a coordenar a mesa de abertura. Gostava de cumprimentar muito especialmente o professor Carlos Cardoso, que compõe esta mesa, que é o presidente da Associação Internacional de Ciências Sociais e Humanidades, em língua portuguesa, a associação do que o CONLAB é uma das expressões académicas. Gostava de cumprimentar também o professor Álvaro Garrido, diretor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, que é a casa-mãe que aloja neste momento, mesmo que virtualmente, o nosso Congresso. Gostava de cumprimentar também o professor António Souza Ribeiro, que é diretor do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, uma instituição com uma longa história de cooperação com o CONLAB. E, de facto, foi há 30 anos, pela mão do então diretor do Centro de Estudos Sociais, o professor Boaventura de Sousa Santos, que o SES dinamizou e realizou o primeiro CONLAB. E é esta semente, que é plantada em 1990, que tem vindo a germinar e a dinamizar-se e se tornou parte desta associação frondosa, à sombra da qual nós nos abrigamos hoje, enquanto CONLAB, e que temos vindo a produzir e analisar sobre várias realidades diversas, mas que gradualmente temos conseguido identificar vários temas e interesses comuns, antecipando mesmo temáticas, como as teorizações a partir do subglobal e as implicações da longodureia de uma necessária descolonização mútua e profunda das nossas representações. E isto é parte do ADN que nos caracteriza, enquanto associação, enquanto Congresso, sobretudo, e que toma corpo nesta edição, onde, tal como em edições anteriores deste Congresso, vozes e saberes deste sul global, vão abrindo caminho e sendo ouvidas, ampliando diálogos sobre o mundo que é nosso. A Associação AILPA surgiu na sequência de 11 congressos anteriores e este é já o terceiro congresso desde a constituição desta associação. Tem sido diálogos e grupos de trabalho e pesquisa conjuntos que têm estimulado estes encontros, dando origem à associação, cuja proposta inicial, se não estou em erro, surgiu ainda durante o congresso realizado em Maputo, em 1998, onde eu participei. Creio que foi o primeiro onde eu participei. Estes congressos têm sido a mola cuja força tem promovido o desenvolvimento de redes de investigação e colaboração académica, constituindo e reforçando laços que têm vindo a unir uma comunidade vibrante de cientistas sociais e de humanidades em língua portuguesa. As 12 horas que nos separam, e esta é a diferença horária entre o Brasil e Timor-Leste, não nos detêm nem nos têm detido. Pelo contrário, como os grupos de trabalho desta edição do CONLAB sugerem, a redes de colaboração tem-se estreitado, novas gerações, novas temáticas têm surgido. Aceitamos a diferença horária como um desafio para estreitar relações, apertar a malha de teia de temas, trabalhos e relações que têm vindo a fortificar-se com o apoio dedicado das várias direções desta associação. E estas colaborações têm-se marcado pela produção do interconhecimento, por aproximações que transbordam também emoções e afetos. E aqui um abraço muito especial à colega de Timor-Leste, que deveria ter estado numa plenária e não pôde por causa da Covid. E também o nosso abraço solidário a todas e todos que têm experimentado a violência da pandemia. Acreditem que todos nós da comissão organizadora lamentamos imenso não poder realizar este congresso em pessoa e termos de recorrer ainda, em 2021, a uma plataforma virtual para nos encontrarmos. Creio que estamos todos cansados de nos vermos nos ecrãs, mas não houve outra alternativa. E o nosso desejo ao passarmos já no final destes três dias que nos vão unir o testemunho é que de facto o próximo conlap seja presencial e repleto de festas, de conversas em presença, que é isso que também tem marcado muitos destes encontros. Quem tiver olhado para a página da associação terá notado que os temas que têm estruturado estes conlapes no passado revelam uma profunda energia e a percepção profunda do papel da investigação no diagnóstico e prognóstico mesmo do que acontece e une estes vários países. Foram encontros fecundos que germinaram em muitas sementes de saberes. Se há 30 anos, no lançamento desta iniciativa aqui em Coimbra, e eu estou situada em Coimbra, creio que todos nós os três da mesa estamos em Coimbra neste momento, na altura o lema foi Saber Imaginar o Social, Desafios às Ciências Sociais e à Língua Portuguesa. Já a edição de 1996 refletia os porais que somos ao nos desafiar a conhecer os territórios da língua portuguesa, culturas, sociedades e políticas no mundo contemporâneo. 2020 foi um ano de balanços. Para em 2006 não encontro em Luanda a falarmos sobre dinâmicas, mudanças e desenvolvimentos no século XXI. Hoje, e com um ano de atraso, aquele ano que violentamente nos recordou da nossa condição mortal de humanos, propomos, nós quase 400 pessoas que integramos este colap, propomos a debater de forma, na altura o desafio do título foi quase premonitório. O que é que está para vir para além das crises que têm marcado e castigado os nossos territórios? E acreditem que na altura em que propusemos o título nem sequer se antecipávamos que a Covid estava para vir. Para nós, na Comissão Organizadora, a quem a direcção da Associação confiou a organização deste Congresso, os momentos atuais são momentos oportunos para falarmos de alternativas com esperança, em tempos que, como Shinoah Sheba escreveu, tudo parece desmoronar-se. No entanto, como Gramsci expressou nos seus cadernos de prisão, a crise atual que estamos a viver consiste precisamente no facto do velho estar a morrer e o novo ainda não ter nascido. E neste interregno surge toda uma variedade de sintomas mórbidos, porque a Covid-19 também é a expressão, expressão da vulnerabilidade dos sistemas em que vivemos, para quem a subhumanidade muitas vezes não conta. Mas humos a todos nós aqui presentes, e como o mestre Paulo Freire nos acordou, a urgência da partilha das necessidades de pensar e teorizar no plural, a partir das nossas experiências, possibilidades utópicas, unindo artes e saberes em movimento. Nestes tempos dramáticos, como é que a arte pensa a utopia? Como é que se pode pensar a partir da utopia? E como a arte permite responder às violências estruturais e do cotidiano, a partir das experiências, reflexões, práticas de todos e todas que aqui estamos. Recorrendo a vozes, textos, saberes, esta edição do CONLAB instiga-nos a interrogar-nos sobre a nossa posição, enquanto também agentes de mudança. E por isso a importância que foi convidar para falar com a arte agarrada na mão, pessoas como a Gisela Casimir ou a Emicida, que nos instigam a pensar que há esperança, ou visitarmos com eles lugares de luta que geram outras geografias de afetos e de solidariedades. E como de forma extraordinariamente habilidosa escreveu Boa Aventura de Sousa Santos, contra sementes higiênicas e sintéticas, há que ser artista, ativista e cientista. E aqui a importância é de recordar o incitamento da Milcar Cabral. Não esconder nada, não mascarar dificuldades, erros ou fracassos. Não reivindicar vitórias fáceis. Em vez disso, expandir explicações, debates com aprendizagens. Repensar utopias pós-crise significa reconstruir línguas, conceitos, vernáculos de um tempo, dos tempos que marcam as nossas sociedades. Recuperar as experiências das nossas comunidades. Precisamos com urgência, como muitos dos temas propostos a este conlado, recuperar um sentido do tempo cíclico, onde o passado, o presente e o futuro não estejam separados, mas existam juntos, num sentido próximo do Cairos. Estou certa que ao passar agora a palavra aos colegas que compõem a mesa virtual deste Congresso, que partilhamos todos a ideia da importância deste encontro, mesmo que virtual, uma plataforma que irá aprofundar interconhecimentos, reflexões e projeções da diversidade epistemológica que nos compõem, o ADN, que tem vindo a ser consagrado nos congressos lusoafro-brasileiros. E passo agora a palavra ao professor Carlos Cardoso, Presidente da nossa Associação. Muito obrigada. Queria expressar, em nome da Associação, o nosso reconhecimento pelo ardo trabalho que a organização deste conlado tem sabido levar a cabo. Como é sabido, a presente sessão tem lugar em circunstâncias particularmente difíceis, quanto mais não seja pelas restrições que a pandemia da Covid-19 nos impõe. isso não constitui hoje segredo para ninguém, que esses condicionalismos têm limitado e muito os nossos trabalhos, a ponto de a gente ter tido a necessidade de adiar o Congresso, mas também desafios que vão desde questões ambientais até problemas de segurança humana, passando por disputas identitárias, temas fundiárias ou simplesmente carências sociais e econômicas. E como se estes desafios não bastassem, assistimos a uma crise epistemológica que nos impede para adotar paradigmas e tipos de pensamento que não contribuem para dar conta da complexidade dominante em muitas áreas de conhecimento. Relativamente a questões socioambientais, a terra está a arder por todo o lado, as calotas de gelo e as glaciárias de montanhas estão a desaparecer, o nível do mar subiu para mais de um metro e a biodiversidade está a incluir a um ritmo acelerado. Em tempos como estes, quem podia ficar insensível ao apelo a novas utopias? Quem pode apostar na manutenção do status quo ou até ludibriar-se agarrado a velhos paradigmas? Em um contexto como estes, instituições como a nossa, são instadas a reinventarem o seu modo de operandis, a inventar formas de fazer, mas também formas que implicam, por exemplo, revolucionar os modos de divulgação do conhecimento. E nesta perspectiva, eu podia assegurar-vos que a missão e os objetivos estratégicos definidos pela nossa organização, e que se podem resumir no seguinte, que é a perspectiva de ampla participação nas tomadas de decisões estruturais, dinamizar uma política de comunicação científica, favorecendo a circulação de informações, todos os pontos de vista. A concretização destes objetivos estratégicos estarão assentes na convicção de que o mundo vive tempos de incertezas. Ao mesmo tempo em que inventamos novas utopias, devemos forjar novas formas de fazer, novas formas de fazer ciência e de divulgar conhecimento. É preciso contribuir para criar uma comunidade pública global do conhecimento, partindo do princípio de que o conhecimento é uma riqueza espiritual e material, resultante de todas as áreas da criatividade individual e coletiva, pois ele, cumulativamente, une a vida em variedade, pluralidade e diferencial, o Estado agir de acordo com as suas prerrogativas, missões e obrigações. Uma das nossas tarefas consiste justamente em resgatar esta capacidade de recuperação e reinvenção da autonomia cultural, ou seja, a capacidade dos cidadãos, dos povos e da humanidade inteira para elaborar narrativas do mundo e da vida livre da satanização das narrativas dominantes. O conhecimento é o campo onde este processo de libertação pode e deve ocorrer-se, manifestar-se e desenvolver-se. A crise mundial provocada pela pandemia não pode servir para esconder outras crises porque já vinha passando a humanidade, incluindo a crise epistemológica. E nem pode servir para justificar as desigualdades que, com esta crise, parecem tornar-se crescentemente gritantes. Há quem postule que, com a crise humanitária, talvez haja a crise humanitária, mas também, sobretudo, a crise sanitária. Há uma chance de um nivelamento entre os estilos e os padrões de vida. Porém, o que nós constatamos é que esta crise tem tendência a agudizar muitas desigualdades, onde apenas 1 a 3% da população dos chamados países de baixos rendimentos tiveram acesso. Dizer que eu estava a falar da polémica que existe à volta da questão da vacina, da questão dos lucros astronómicos que as farmacêuticas estão a realizar. Mas, enquanto isso acontece de um lado, do outro lado, nós assistimos à negação de algumas ações que deviam ter sido tomadas para, justamente, mitigar o sofrimento dos mais pobres e dos mais carenciados. Eu gostaria de dar aqui o exemplo da Índia, onde se conseguiu construir o primeiro porta-aviões a propulsão nuclear, em 2017, com um custo superior a 1,7 mil milhões de dólares e uma manutenção anual de mil milhões de dólares. Mas o que nós constatamos é que este governo e mais todas as estruturas, digamos assim, do Estado, não estavam dispostos a gastar algumas centenas de milhares de dólares para evitar a morte de centenas de milhares de pessoas em 2020 e 2021, por causa da Covid-19. E também devido à falta de garrafas de oxigênio. Reparem bem. A pergunta que me apetece colocar a este ponto é a seguinte. O que terá mudado desde a realização do primeiro Congresso de Coimbra, em 1990? O que é que mudou nas ciências sociais e humanísticas? E o que é que também mudou na própria vida das humanidades? Acho que é importante a gente colocar estas questões quando falamos de utopias e quando falamos da necessidade de repensar o nosso métier, porque nós estamos confrontados com alguns desafios que ainda persistem. Estes desafios são particularmente visíveis no que diz respeito, por exemplo, a questão de como é que nós tratamos as questões militares e estratégicas comparativamente a outras questões como a de saúde pública. O que nós constatamos é que a guerra e a corrida ao armamento têm desviado, eu diria, somas astronómicas que poderiam ser utilizadas no desenvolvimento científico e no aproveitamento tecnológico. e temos casos muito recentes no Afeganistão, no Iraque, na Síria, no Sedão, que revelam muito dessa desvirtuar, digamos assim, do nosso pensamento relativamente a questões que nós consideramos mais candentes. E o que nós verificamos é que muito muito do posicionamento de certos círculos ainda pensam que, por exemplo, investir em armamentos, investir na guerra para fazer acabar com a guerra. Estes pensamentos continuam a provar a sua validade e o negócio militar disse tornou-se a terceira principal fonte de criação de riqueza para os ricos depois da informática e dos produtos farmacêuticos. Então, a luta contra o terrorismo neste quadro, neste contexto, tornou-se uma obsessão, eu diria, e um alívio para todas as aberrações. Recentemente, eu participei, por exemplo, num júri que devia premiar o presidente africano que fosse considerado mais proeminente e o que nós constatamos é que dos cerca de nove membros do júri, nós éramos três académicos, os restantes eram ex-políticos, diplomatas ou atuais funcionários ligados ao estádio. Posso-vos confessar que o prémio recaiu sobre um chefe de Estado africano que era considerado pelos restantes membros deste júri como o merecedor do prémio. E porquê? Porque, segundo eles, era aquele que maiores sacrifícios tinha consentido dentro do grupo dos cinco do Seyel, defendendo esta região dos grupos terroristas. Foi impossível convencer os colegas que o dignitário, por exemplo, em causa era um ditador no seu próprio país. premiar um dignitário com este caráter e com este perfil quando também nós estaríamos dentro desse mesmo contexto de alguma obsessão por problemas securitários. Os problemas securitários têm justificado muitas aberrações, muitas intervenções, inclusive estrangeiras, em países distantes das potências que têm estado a perpetrar essas aberrações. Queria continuar dizendo que para a nossa organização, para a nossa associação, o próximo bienio deverá decorrer sob o signo de consolidação, enraizamento e inovação. Consolidação das nossas conquistas em enraizamento da associação e das suas estruturas na comunidade de cientistas sociais e das humanidades e inovação nas nossas atividades e no nosso fazer relativamente às ciências sociais. O que nós queremos é justamente participar na construção de um saber social diverso que contribua para o desenvolvimento e a inovação e que pode prefigurar políticas socialmente mais justas e democráticas. Este é o nosso credo e pensamos que a forma como temos estado a organizarmos, a forma como temos vindo a tentar essa expressão mobilizar a comunidade de cientistas sociais e das humanidades do espaço lusófono, penso que isto vai ser a nossa tarefa nos próximos dois, até dois anos e meio e pensamos que será um contributo decisivo para fazer das ciências sociais num espaço lusófono um instrumento não só de interpretação do mundo, não só de interpretação da vida dos cidadãos, mas sobretudo um instrumento de transformação da vida dessas populações. E penso que este congresso vai ser um passo significativo nesta direção na medida em que o que está programado como sessões de trabalho está a indicar isso mesmo. Dos três dias de trabalho consigamos de facto criar as condições para que assim seja nos próximos dois a três anos. Eu agradeço a atenção e penso que os próximos dias vão ser fecundos e vão ser sobretudo dias de reflexão. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Agradeço muito o convite muito amável para servir também ou fazer também um papel de anfitrião desta conferência que me foi dirigido esse convite pelo professor José Manuel Mendes Jaquem Saúde Saúde também os colegas de mesa a professora Maria Paula de mesa a professora Antónia Sousa Ribeiro e o professor Carlos Cardoso e todas e todos os colegas que se encontram em casa ou nas suas instituições e que participam neste congresso. Para a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra apoiar a organização do CONLAB 21 que foi adiado por razões relacionadas com a pandemia como sabem este congresso luso-afro-brasileiro de ciências sociais é um privilégio é uma honra e tem imenso significado. Nós temos a Faculdade de Economia apesar da sua denominação é uma faculdade multidisciplinar onde coabitam vários saberes das ciências económicas e empresariais e das ciências sociais temos uma relação umbilical e fundacional com o SES com o Centro de Estudos Sociais que se exprime em cerca de uma dezena de programas de doutoramento conjuntos e na pertença de imensos professores da Faculdade de Economia ao SES enquanto investigadores conseguindo somos uma comunidade de ensino e de investigação que promove iniciativas comuns e na verdade a nossa associação enquanto Faculdade ao Congresso ao Conlab 21 é um privilégio e tem imenso significado porque o programa e a intencionalidade desta conferência é estonteante eu estive a ver o programa quer nas sessões plenárias quer nos grupos de trabalho temos um programa estonteante riquíssimo variado que exprime uma série de redes de pesquisa internacionais no espaço de língua portuguesa o que é extraordinário num tempo em que os modelos de produção e difusão de ciência internacional são essencialmente incentivados em língua inglesa e esta comunidade de investigação que tem 30 anos há aqui todo um percurso dos congressos ruso-afro-brasileiros de ciências sociais que incluíram em determinados momentos e continuam a incluir pessoas de Timor-Leste cuja saudação devemos especialmente fazer aqui é muitíssimo importante e tem ajudado a transformar o modo de ver e de se fazer ciências sociais em Portugal ao longo dos anos eu gostaria de evocar que não podemos deixar de o fazer devemos fazê-lo convictamente a figura intelectual do professor Boaventura de Sousa Santos que é sempre uma inspiração para estas reuniões científicas de âmbito internacional e que é uma figura ímpar da Faculdade de Economia fundador bem como do SESC continua a inspirar-nos com a sua reflexão com os seus ensaios com a sua poesia social recentemente editada também com uma produção científica vibrante e um olhar sobre o mundo que constitui a principal voz do sul global que inspira vários programas de doutoramento que temos em parceria eu gostaria de dizer não sendo especialista de alguns dos temas que aqui são abordados ou da maioria que a imaginação social neste momento de pós-pandemia é mais importante do que nunca e na verdade olhando para o programa há uma injunção clara e deliberada intencional entre os perfis do cientista social do ativista e do artista que são muitas vezes injuntivos no repensar de utopias e na reconstrução da ligação entre as palavras e as coisas diria assim ou seja nós estamos num momento fundamental de refundação crítica das gramáticas sociais e políticas de desconstrução das narrativas dominantes e julgo que o programa deste congresso é verdadeiramente extraordinário naquilo que revela de diversidade de pujança de sentido colaborativo entre comunidades de investigação de países diferentes tratando várias questões do nosso tempo que partem do entendimento preliminar daquilo que foi ou daquilo que é o fenómeno pandémico associado à Covid-19 na verdade não foi um acontecimento novo nem um acaso infeliz foi digamos o resultado natural e lamentável de um padrão de escolhas que a humanidade e as sociedades capitalistas têm feito desde há muito tempo e nesse sentido há questões que passam por este programa e que são objeto de comunicações de mesas de debate de grupo de trabalho e até de sessões plenárias que colocam a questão no seu lugar essencial as questões ambientais como disse o professor Carlos Cardoso são tratadas como questões socioambientais e é esse o modo correto de as abordarmos e julgo que este congresso exprime de uma maneira eloquente o papel que as ciências sociais têm e devem ter na transformação do mundo portanto felicito-vos a todos pelo trabalho e espero poder assistir a algumas sessões porque o programa é imperdível muito obrigado gostava de começar por cumprimentar esta mesa inaugural do 14º CONLAB o professor Lávio Guerreiro o diretor da Faculdade de Economia que é um parceiro insubstituível nesta realização como já foi referido toda a infraestrutura que apoia este congresso está instalada na Faculdade de Economia e enfim como também já foi referido pelo professor Lávio Carreiro tudo isto se situa na linha de uma colaboração umbilical e fundacional para voltar a referir as palavras que ele utilizou e que enfim é todos os títulos exemplar e que torna possível na verdade realizações como esta cumprimento também o professor Carlos Cardoso presidente da Associação Internacional de Ciências Sociais e Humanidades em Língua Portuguesa espero que ele possa regressar e que tenha condições para completar a sua intervenção inicial que era fundamental a pessoa Carlos Cardoso estava justamente a cumprimentá-lo a desejar o seu regresso e não disse nenhumas palavras mágicas mas enfim materializou-se e cumprimento naturalmente também a minha colega Paula Menezes que preside a esta mesa e que é investigadora senhora do Centro de Estudos Sociais e cujo trabalho é bem conhecido de muitos e muitas dos participantes neste congresso seguramente na verdade é com um entusiasmo enorme que em nome do Centro de Estudos Sociais saúdo todos e todas os participantes e as participantes neste 14º CONLAB que é em simultâneo o 3º Congresso da Associação Internacional de Ciências Sociais e Humanas de Língua Portuguesa desejo a todos 3 dias de trabalho intenso e produtivo de diálogo de debate de partilha em todos os planos e não tenho dúvidas e enfim basta olhar para o programa como já foi também sublinhado não tenho dúvidas que serão 3 dias que vão proporcionar a todos e a todas estímulos importantes para a sua pesquisa seja qual for a área em que esta se situa quando há 31 anos dando corpo a uma proposta saída também já foi aqui referido uma proposta como incontáveis outras saída da visão sempre inspiradora e da energia incansável de Boaventura de Sousa Santos fundadora e diretor dos seres e cujo trabalho também já foi e cuja importância de cujo trabalho já foi aqui também devidamente sublinhada mas dando corpo a essa proposta o SESC convocou e organizou o primeiro conelado em Coimbra sobre o tema sobre o lema já aqui lembrado de pensar e imaginar a social enfim quando organizámos esse primeiro congresso não teríamos podido prever evidentemente que a ideia do congresso iria ganhar raízes da forma como ganhou e tornar-se um fundamental ponto de encontro regular da comunidade das ciências sociais e das humanidades em língua portuguesa muito menos poderíamos ter previsto que em determinada fase do seu percurso o congresso iria dar origem a uma associação capaz de congregar essa comunidade e de propiciar uma forma consolidada da sua organização em condições de estabilidade mas nesses anos já recuados o fundamental estava já presente e o fundamental era o que? era proporcionar um espaço de partilha até então praticamente inexistente entre investigadores e investigadoras dos países de língua oficial portuguesa e mais do que isso definir esse espaço como um espaço interdisciplinar sem limites nem fronteiras de qualquer espécie em especial a ideia que de resto é uma ideia fundadora do próprio SES da importância decisiva do relacionamento transdisciplinar entre as ciências sociais e as humanidades estava fortemente presente e mantém-se até hoje como um traço absolutamente definidor aliás o programa riquíssimo e variado deste congresso mostra à sociedade de que forma essa ideia se consolidou e se mantém inteiramente operativa é certo que por as razões de todos e todas conhecidas a grande festa que tínhamos planeado fosse este download foi forçada a atrair-se para o espaço digital para dentro da componente tão importante do encontro presencial mas não será por isso estou certo de que estes três dias serão menos intensos e menos vibrantes a comissão organizadora num trabalho que pode dizer-se incansável assegurou-se de que toda a infraestrutura técnica necessária possa funcionar sem problemas e todas as estruturas de apoio estão mobilizadas em todos os momentos do congresso justamente em momentos de crise a demonstração prática de que as artes e os saberes estão em movimento para me referir ao tema do congresso é mais imprescindível do que nunca entre muitas outras coisas que nos obrigou a repensar a crise pandémica veio mostrar de que maneira a produção do conhecimento nas ciências sociais nas artes e nas humanidades é uma condição imprescindível para pensar a própria possibilidade do futuro para abrir o tempo e o espaço de uma utopia pós-crise o agravamento das formas de discriminação e das desigualdades a multiplicação de formas muitas vezes intersticiais de violência as múltiplas crises sociais e ambientais que acondicionam o cotidiano das nossas sociedades exigem uma resposta que tem de estar à altura da complexidade dos problemas a relevância das ciências sociais e das humanidades tem de ser demonstrada todos os dias na prática só assim aquela utopia pós-crise convocada no título do congresso pode configurar-se como uma utopia concreta assente no conhecimento profundo da realidade para a transformar o espaço de respiração plural e vivo que estou certo este congresso vai constituir possibilitará seguramente um contributo importante nesse sentido não me quero alongar e não posso esquecer uma palavra de agradecimento antes de mais à comissão organizadora do 14º CONLAR presidida pelo meu querido colega e amigo José Manuel Mendes os desafios foram inúmeros muito mais do que era previsível e não é difícil imaginar como foi árduo a tarefa de responder com eficácia a esses desafios possibilitando que este encontro viesse a realizar-se nas melhores condições possíveis uma palavra também para os funcionários e funcionárias do Centro de Estudos Sociais envolvidos na preparação do congresso e cujo trabalho muitas vezes invisível é sempre levado a cabo com competência inexcedível e foi imprescindível não me cabe a mim decidir se a utopia de uma comunidade a vir que presidiu ao primeiro CONLAB se tornou ou não realidade mas do que não pode haver dúvida é de que ao longo dos anos foram dados passos muitíssimo importantes nesse sentido com a participação ativa de colegas de todos os continentes possa este 14º CONLAB constituir mais um momento nesse processo um processo que é sempre inconcluso e por isso exige o empenho permanente de todos e de todas que todos e todas encontrem nestes três dias de diálogo de debate e troca de ideias um estímulo decisivo para a perseguição do seu trabalho são as minhas voltas muito obrigado muito obrigada pela vossa presença professor Carlos Cardoso professor Sousa Ribeiro professor Álvaro Garrido e começamos com o nosso CONLAB da melhor forma muito obrigada